Oiê! Gente, eu comprei uma flauta! Olha só, gente, vou tentar tocar, vamos lá! Olha o Django presente, fi da gente Mãe no sente, a DC não tá contente Deu tripou kill e ficou sorridente Falei o que pro time? Falei o que pro time? Eu vim fi da kk Vamos fi da kk Quero fi da kk Eu vou fi da kk Bora fi da kk Vem quero fi da Eu vim fi da Vamos fi da Fida Vamos fi da Eu vim fi da kk Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac O comentário do outro fez minha cobra subir. Ah, eu tô tomando Invade. Ah, não é possível isso aqui. Eu ia falar, cara, que eles não deram lixo aqui no bot. Caralho, gritou! Caralho, bagulho gritou aqui. Chutou, chutou. Vocês viram meus stories? Vocês viram meus stories? Não, não, não. Pra começar, pra começar, eu fui realmente roubada. De novo? E há duas semanas atrás, eu tava andando com o celular na rua, né? E pegou o cara, pegou meu celular e foi embora, de moto, né? Tá, tranquilo. Eu tava indo com a minha mãe num shopping lá. Aí, tranquilo, tamo lá, né? Paramos no engarrafamentozinho e tal, trocando uma ideia. De repente, bate um cara assim no vidro, né? E aí, minha mãe olha pra ele. E aí, o cara, tipo, bota a mão na arma, numa arma, tá ligado? E aí, quando ele botou a mão assim, eu pensei, ah, um cara idiota botando a mão no pau. Boa! Temer que o cara tivesse com a mão no pau, né? Antes, se ele tivesse com a mão no pau. Mano, não sei qual situação é pior, na real. Do jeito do outro, ele tava com a mão na pistola. Com a arma na mão, velho. Que como, velho? Eita, ainda roubei. Desculpa, mano. Eu vou continuar indo no head dele lá, velho. Dá pra aproveitar essas barricadas aqui. Tenta abrir o midi, moleque. Vai, pegou no máximo, no máximo do range, mano. Vai gastar a minha bola, Eric. Gente, que que é isso aí? Que zona é essa aí? É, alguém abriu no baile da favela ali, o Discord. Deixa eu dar uma bazucada aqui no filho da puta. Não! Olha só de mim. Caralho. Pode virar nela aqui, mano. Eu já descobri qual é o segredo, mano. Eu não consigo ganhar de... Quando eu tô jogando com a Deloel no normal game, velho. É uma maldição. Os caras têm a mente tão merda que eu não consigo ganhar. É uma parte que não explorou ainda, né? Morreu. Bom, eu tava olhando pro outro lado e aí tomei... Mano, eu tava só desgraça, velho. Mano, o cérebro tá lento, né, mano? Eita, aqui, Catarina. Eu vou comer teu ful. Tá de ful pau duro, só que tá sem útil. FUDEU! Ai, socou em mim? Não, querida. Sai daqui. Olha o telo aqui, Eric. Ele me deu? Ai. Pô, como é que foi isso, pô? É porque... Eita, quebrar a perna no meio do pulo. Eita, gente, a Catarina tá atrás. Catarina, Catarina, Catarina. Eita, caraca, eu mandei muito dentro do jeito que fui eu. Vai, vai, pega. É, jogou demais. Boa. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Vou matar os dois. NÃO! É aqui! Ai, que co... Não, não dá dano, pô. Meu Deus, cara. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Boa time, boa time, boa time, boa time, boa time. Olha o que tá acontecendo. Boa time, boa time, boa time, boa time. Temos dois FK, né? O Vlad é o que contra o FK também. Ele vai chegar e vai ver... Ué, eu voltei pra base mesmo. Eu quero morrer, meu irmão. Morre! Quer que eu ult? Eu ainda avisei, tentei avisar, mas não deu tempo. Tinha que pegar a forma de dragão aqui. Se não, eu vou buraquinho. Ai, ai, tem uma Catarina aqui. É, essa aí tá perigando. Dá-lhe! Caralho, os caras são chatos mesmo, irmão. Ó, tem um bicho. Cuidado, hein? Oh! Ah, meu Deus. Não, 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 não. Pô, que isso, mano? Não tem tempo de escapar. Tô com medo desse cara. É, devia ficar mesmo, ele tava 15 e 2. Quê? O bagulho atravessou ela aqui, velho. Ai, ai, ai. Matou o FK. O bagulho atravessou o cara, velho. Ah, né, que que é isso aqui, velho? Meu jogo tá comprado. Tá comprado. Ai, tô tença, gente. Tá muito tempo de seguir. Nossa, o cara vem com a altura aqui em mim. O bicho não dá nem tempo, pô. Olha isso. Calma, o culpo. O cara tava muito absurdo, pô. Socorre. Eita, tô lagando. Só agaradefe, só agaradefe. O que que aconteceu? Eu laguei? Não entendi. Foi tudo tão rápido. Vai ser isso aí, vai ser isso aí. Ah, tem um chá aqui. Ai, sai de mim. Sai de mim, seu gono. Não, marca em relação. Fez minha cobra subir. Ah, tem um... Tava tentando tocar um titanique. Olha, velho. É, gente, eu acho que eu não consigo segurar isso aqui não, assim. Só... Acho que... É uma dúvida, né? Eu acho que dá, pô. Eu acho que é só uma questão de força de vontade. Ah, vamos lá, então. Então eu confio. Matei. É isso. Matei. Matei. Tá faltando entregue. Viu? Viu? Olha só. Aí, ó. Viu? 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 Pois tem. Muito obrigada, você é nosso novo líder. Protagonismo Power. Não! Droga. Vai, corre. Ó, drag tal, é pinto. É, bora de protagonismo Power aqui. Ai! Aqui, 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 aqui. Ai, 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 o cabecinho. Eu vim fidar. Daqui a pouco eu vou ficar fugindo. Quase que é preseclado. Tão perguntando na live se nosso time é fixo, acho inclusive que vamos conseguir LOL, não é não o time. Vamos já montar um time profissional, The Feeder. Falei o que pro time? Eu vim fi da cacá. Vai tomar no cu, que tem uma caixa aqui. Chamo, chamo. Mô, interrompa. Também existem limites para as coisas, né? Nossa, esse cara parece um ser silencial monstro ali, velho. Ai, falou, pô. O que é que é? Olha lá, o Jim vai vim de boca, ó. Me ajuda, velho. O que você tá fazendo? Ele vai pular, quer ver? Ai, não pulei não. Uh, o bicho tá bravo. Uh, muito bom. A Catarina lá de pau dura na torre, não para. O cara tá jogando ranked, pô, se é Belão. Ah, claro, pô. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caralho, eu sou merda, meu irmão. Ah, que isso, cê mata, ó, confia. Tudo uma questão de... Aí, eu botei só, então. É uma questão de que mesmo? Esqueci já. É de força de vontade, velho. Força de vontade. Ah, tá bom, matei ele com a ursa. É o bicho que tá aí. É o bicho que tá aí. É o bicho que tá aí. Eu acho que foi um jogador de normal game. Jogador de normal game. Foi equilibrado. Ah, gente, eu não gosto desse negócio do LoL, de tipo assim, de ter que escolher um pra honrar. Pô, se não for honrar todo mundo, o que é honrar, gente? É verdade, né? Antigamente era melhor. Ah, não sei, gente. Eu não gosto de dar preferência. Ah, honra um e não fala quem foi, aí deu. Vou tirar um, ni, du, ni, te, mi, la... Ih, como é que é mais... Bah, esqueceu, um, du, ni, te... É complicado, entendeu? Um, ni, du, ni, te, sa, la, me, mi... Ih, acabou o tempo. Hum, mandei no Discord. Praticamente um e-aço. Praticamente um e-aço. Ah, é um jogo. Aqui é um jogo. Uh, 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 uh SHUT UP!